Mas esse galo canta bonito, né? Esse galo canta bonito. Bota ele pra cantar de novo aí, pipoca. Aí canta bonito. Cedo da manhã, 5 horas e 56 minutos, já estamos no ar com o nosso Bandeira 2, líder de audiência, graças a Deus, em todo o estado do Maranhão. Em todo o Maranhão. E sem demora, vamos direto à nossa prece, à nossa oração, à nossa reza, é conversar com Deus, pedir a Deus força, resistência, energia, pra que a gente encare mais um dia, pra que a gente encare esta quinta-feira de cabeça erguida. Então vamos rezar um Pai Nosso juntos? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pagai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Maria, passa na frente, Maria. Ó meu Deus, muito obrigado pela dádiva da vida, muito obrigado, Senhor, por nos manter de pé. Muito obrigado, meu Deus, por manter o meu irmão, a minha irmã, que está nos assistindo agora, de pé, com bom ânimo para a vida. E se em algum tempo da vida nós passamos ou vamos passar por alguma aflição, que elas sejam encaradas de frente, as aflições, tá? Porque o nosso Deus é maior e o nosso Deus tudo pode. Ânimo, cabeça erguida, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2022. É 22 de 22, hein, Pipoca? 22 de 22. E nós já estamos no ar com o Bandeira 2. E hoje, no programa, você vai ver aqui, nesta edição de hoje, do Bandeira 2, você vai ver. Polícia Civil apreende cocaína num fundo falso de um carro aqui na capital. E ainda, Polícia e Guarda Municipal lá de Ribamar cumprem mandado de prisão do homem que assaltou os próprios tios. Cara, assaltou os tios dele. Rapaz, se eles assaltam os tios dele, imagina o meu tio, né? Assaltaram os tios dele. Pense no sobrinho sem futuro. Esse aí, viu? Pense no sobrinho sem futuro. Já, já, a gente traz aqui os detalhes completos das reportagens do Bandeira 2. Vamos girar com os nossos repórteres. Vamos dar o nosso giro com os repórteres do Bandeira 2, repórteres e apresentadores. Aqui o Mano Santos e o Bial Mendes. Eu começo pelo Mano que traz as ocorrências da região dos cocais. Bom dia, Mano. Oi. Oi, 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 oi. Tirou pro Mano. Rapaz, não teve manobra aqui que fizesse, né? A gente manobrou aqui, mas não teve jeito. Quando o Mano tiver ok, a gente traz o Mano. Bial Mendes, meu parceiro, muito bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Mano. Bom dia a todos. Lá de fora aqui, o sol já tá brilhando forte. Mas nós vamos falar de muitas ocorrências aí de assaltos, apreensão de drogas. Dentre elas, nós vamos destacar uma ação aqui do Plantão das Cajazeiras. Foi uma apreensão e uma condução realizadas por policiais do Monto para Patrulhamento Tático da Polícia Militar. E vamos falar também de alguns suspeitos que foram apresentados lá no Plantão de Polícia do Quatrac. já que eu volto com os detalhes e trago as informações aqui no Bandeira 2. Muito obrigado, meu companheiro. Muito obrigado, Jajá. Mano Santos, Bial Mendes, Jajá Negrão, a nossa equipe completa com você aqui no nosso Bandeira 2. Olha, a Polícia Civil prende o suspeito de assassinar o índio Janil do Guajajara. Isso aconteceu em Amarante do Maranhão. E mais, Polícia prende jovens que haviam sido conduzidos na última segunda-feira com uma boa quantidade de droga na Vila Conceição. Eles voltaram a cair e foram apresentados no mesmo plantão de polícia. Tudo isso para você no Bandeira 2 de hoje que está começando agora com a sua participação aqui com a gente através do WhatsApp, Instagram, Facebook, cartas. Pode mandar uma carta para mim que eu recebo, tá? Fique à vontade que a casa é sua. Estamos no ar. Hora certa, Pipoquito! Seis horas e dois minutos. Não se atrase, não perca a sua condução. Hoje eu saí de casa com uma colega me acompanhando, né? Eu cheguei com uma colega aqui e ainda continuo com a colega. O nome dela? Rinite. Você conhece ela? Rinite. A Mayra conhece. A Mayra conhece. A Mayra ontem recebeu a visita dela que até hoje está na cola. Pense num trambolho chato essa tal de rinite, meu Deus do céu. É chato demais, chato demais. Deu livre! Deus o livre da rinite. Coisa chata. Somente essa rinite. É a rinite alérgica, né? A rinite alérgica. Ó o clique para a foto, ô Pipoca. Clique. Muito bem, muito bem. Muito bem. É isso aí. Traz para cá, Leandro. Câmera do meu amigo voador. Preso suspeito de assassinar o índio Guajajara em Amarante do Maranhão. Quem tem para a gente os detalhes da informação é o competente e muito bem informado Bial Mendes. Pois não, Júnior. Foi uma ação, foi um mandado de prisão, foi cumprido por policiais civis lá de Amarante contra o suspeito de ter tirado a vida do índio no último dia 3 de setembro lá no município de Amarante. A polícia está investigando e acredita que a causa da morte pode ter sido alguns furtos que foram registrados lá na chácara de propriedade portanto do suspeito que foi apresentado. Segundo as investigações coordenadas pela delegacia de polícia de Amarante a motivação pode ser esses furtos que ocorreram lá na chácara do suspeito. Fato que gerou alguns conflitos internos entre o preso e alguns indígenas. Durante o cumprimento ao mandado de prisão os policiais civis ainda cumpriram o mandado de busca e apreensão contra a residência do investigado. Lá no local foram apreendidos celulares uma arma de fogo tipo espingarda que provavelmente pode ter sido utilizada no crime de homicídio mas essa arma foi levada para ser periciada. O resultado ainda não saiu. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia civil de Amarante para ser interrogado no inquérito que apura a morte de Genildo Guajajara bem como para a lavratura de auto de prisão em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. O delegado responsável pelas investigações no caso lá a delegacia tem 30 dias para cumprir portanto para fechar esse inquérito policial mas o suspeito foi levado ontem lá para a delegacia e como eu já disse a gente está aguardando também essa perícia que foi feita na arma para se comprovar se ela foi utilizada ou não no crime no caso é uma espingarda. Júnior. Obrigado Bial muito obrigado meu parceiro muito obrigado companheiro pelas informações muito obrigado Olha e uma ação da polícia civil resultou no cumprimento ao mandado de prisão temporária contra um homem suspeito de ter assassinado o indígena o Bial trouxe aí a informação e você tem a apuração disso tudo aqui aqui no nosso Bandeira 2 qualquer atualização sobre a morte do indígena qualquer atualização o Bial traz para a gente se caso for ainda nesta edição tá ainda nesta edição foi um crime que repercutiu demais e a gente aborda aqui no nosso Bandeira 2 olha se você está sem plano de saúde esta opção é para você Dr. Home BR é a telemedicina trabalhando para você médico atendendo você 24 horas na palma da sua mão no seu telefone e celular para que você não dependa mais de hospital público para que você não dependa mais do SUS essa dica é importantíssima Dr. Home BR você tem além além do atendimento médico no seu celular você tem ambulâncias 24 horas para atender você em casos de urgência e emergência você tem um clube de desconto com descontos de até 80% em medicamento em procedimento em exames você tem ainda a qualidade do trabalho que eles estão fazendo lá desenvolvendo lá no app no aplicativo então você baixa o app pelas suas lojas aí tanto na Apple Store como na Play Store você baixa o app é como um app de rede social mesmo você baixa lá logo que você abrir no primeiro acesso você faz lá o seu cadastro e pronto experimenta gratuitamente por 7 dias inclusive já fazendo consulta Dr. Home BR o QR Code está aqui para você conhecer um pouco mais da Dr. Home BR é saúde que cabe no bolso olha e mais um homicídio registrado lá em Caxias vamos ver se o mano está ok já aqui com a gente ok mano bom dia para você meu companheiro fala desse homicídio registrado aí na cidade na região bom dia Júnior bom dia Negrão bom dia Bial o pessoal que acompanha o Bandeira 2 um corpo localizado ontem no bairro Antenoviana aqui em Caxias inclusive o corpo todo ensanguentado com perfurações de arma branca também de disparo de arma de fogo e aí a polícia chegou ocorrendo informações mas a a lei do silêncio imperou por lá ninguém sabe ninguém disse nada a vítima foi identificada como José Domingos dos Reis da Silva de 47 anos mas a polícia ainda busca identificar os criminosos e também a motivação desse crime que aconteceu aqui em Caxias na manhã de ontem e já no final da noite tivemos um outro homicídio Júnior muito obrigado mano são as ocorrências aí na região e você trazendo apurando tudo pra gente aqui no Bandeira 2 muito obrigado ao nosso parceiro ao nosso irmão Mano Mano Santos que traz tudo em primeira mão aqui no nosso Bandeira 2 deixa eu ver quem que tá com a gente já aqui no Instagram já cedo da manhã deixa eu olhar aqui vamos ver quem já está nesse horário 6 horas e 8 minutos aqui com a gente no Instagram tá aqui o endereço do Instagram ó arroba JR Albuquerque pra você entrar em contato com a gente e nos ajudar a fazer este programa né nos ajudar a conduzir aqui o Bandeira 2 olha está a Carmen Lúcia aqui já a Ângela a Silvane né a Jennifer a Noébia tá aqui minha amiga Noébia tá aqui a Sandra o Rafael também tá aqui a Kátia o Amauri todo mundo participando aqui com a gente do Bandeira 2 de hoje logo nas primeiras horas da manhã daqui a pouquinho a gente volta a fazer uma nova intervenção aqui através do Instagram e mandando o seu recado aqui ao vivo no Bandeira 2 pra todo o Maranhão pra todo o Brasil e pra todo o mundo porque nós estamos na internet né estamos na internet olha vamos lá Imperatriz deixa eu falar com o meu parceiro meu amigo Paulo Negrão de Imperatriz com a região Tocantina região Sudoeste região Sul parte ali do Tocantins e as ocorrências aí de toda essa área Negrão muito bom dia Júnior bom dia ao Mano Santo ao Bial Mendes e também a todos os nossos telespectadores pessoas que acompanham o Bandeira 2 diariamente aqui pela TV Difusora olha Júnior ontem nós tivemos algumas ocorrências aqui em Imperatriz e uma dessas ocorrências que foram atendidas é o caso da prisão de um homem sobre a suspeita de estar praticando o tráfico de drogas no município de Senadula Roque ele foi preso lá denunciado e foi trazido aqui para a central de flagrante esse é o momento em que a guardição está fazendo o desembarque dele ele não teve o nome divulgado mas a guardição apurou que ele é de Carolina estava há poucos dias aqui residindo em Senadula Roque e havia uma movimentação suspeita na casa em que o sujeito estava morando a polícia ontem foi lá e conseguiu encontrar seis aparelhos de telefone celulares dois tijolos de maconha e outras quantidades menores o sujeito não tinha documentação havia no local também uma balança de precisão esse rolo de linha que é para poder fracionar e embalar então essa é uma informação do 14º batalhão através dos policiais o Cabo de Oliveira esteve ontem fazendo a condução dessa ocorrência então acreditamos que mais uma boca de fumo operada em Senadula Roque foi fechada ontem pela própria polícia militar um outro caso que nós tivemos aqui e eu vou até tentar mostrar para você em maio no dia 18 de maio nós tivemos o caso de uma moto que fora tomada de assalto a moto estava conservada e tal daí para cá a gente fez uma reportagem falando desse assunto essa moto nunca mais apareceu e esses dias numa blitz em Açailândia a polícia conseguiu fazer a localização de uma moto suspeita sem documentação a moto foi levada para a delegacia ontem quando a gente falava desses fatos aqui a dona da moto entrou em contato ligou para a delegacia de Açailândia e descobriu que a moto era dela agora olha o estado da moto dela que fora tomada de assalto em maio ela foi apreendida foi colocada lá na garagem da delegacia e aí os sujeitos depenaram a moto roubaram a moto rodaram com ela cometeram vários crimes então ela vai recuperar a moto tem a ocorrência tem a documentação ou seja pelo menos o que sobrou da moto então alguns casos as motos são desmachadas depenadas vendidas outras são parcialmente destruídas e ela hoje deve ir em Açailândia para poder recuperar a moto enfim são fatos olha já já a gente tem outras informações aqui para a edição local uma ótima quinta-feira para você para todos nós e o Bandeira 2 segue para todo o estado muito obrigado negrão Deus nos abençoe meu irmão Deus nos abençoe estamos juntos olha os descontos estão a todo vapor no Queimão de Pisos Potiguar são centenas de modelos formatos marcas cores acabamento para que você escolha lá o que agrada agrada a sua patroa agrada a você enfim você precisa visitar a Potiguar e aproveitar o Queimão de Pisos Potiguar um verdadeiro caldeirão de ofertas para você trocar o piso da sua casa toda inclusive se for o caso piso de área externa piso de área molhada né tudo você encontra na Potiguar por isso não perca tempo piso 46 por 46 Aurora branco hein R$ 26,90 olha o preço desse piso gente R$ 26,90 um metro quadrado barato demais revestimento 36 por 58 ó bonitão ó R$ 27,90 isso aqui na parede do banheiro né na parede lateral do banheiro fica maravilhoso né porcelanato 60 por 60 tipo A tem qualidade tem corte tipo A quadrado 60 por 60 é o Manchester Grey R$ 49,90 porcelanato 60 por R$ 1,20 olha esse cumpridão aqui R$ 99,90 R$ 99,90 e tem muito mais tem no site tem nas lojas tem o que você precisar tem piso tem porcelanato tem cerâmica tem revestimento não perca a oportunidade é só visitar a Potiguar acessar através do site né www.apotiguar.com.br se você preferir você pode também fazer as suas compras pelo Televendas pelo Zap pode 2108 9999 é o WhatsApp da Potiguar tudo com entrega garantida tudo no conforto da sua casa ou lá na sua obra se for o caso numa obra distante da casa vai entregar na sua obra Queimão de Pisos Potiguar Potiguar sempre com grandes ofertas africanos centro com a fuma com a uma forquilha e imperatriz Potiguar nossa parceira aqui no Bandeira 2 olha uma mulher foi conduzida para a delegacia em posse de 24 pedras mas não é pedra para ela jogar pedrinha você lembra de jogar as pedrinhas e nem é pedra de rapadura não é pedra de craque 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 é mesmo é pedra de craque ela foi abordada na feira da Coab e quem traz as informações para a gente é o Bial Mendes na Televon plantão de polícia que tem bronca tem apreensão de drogas policiais do GTM do 20º BPM em rondas nas proximidades da feira da Coab na tentativa de coibir o intenso tráfico de drogas naquela localidade observou uma mulher em uma bicicleta e que a mesma ao observar a presença da viatura tentou desviar o caminho que estava percorrendo de imediato fora feita a abordagem e após revista realizada por uma policial feminina foi encontrado no bolso da mulher um recipiente preto contendo em seu interior um embrulho plástico com 24 pedras de uma substância semelhante a craque além de uma poção esfarelada sendo assim a mulher foi conduzida juntamente com o material ilícito para cá para o plantão de polícia do quadraque e está sendo apresentada para o delegado plantonista que vai tomar as providências cabíveis o Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade Bandeira 2 está sempre em cima do lance sempre em cima aconteceu por isso que eu alerto eu alerto cuidado cuidado não vá aprontar por aí porque se você aprontar você vem para cá para o Bandeira 2 você quer aparecer aqui no Bandeira 2 de forma legal bacana tranquila quer ficar famoso de forma legal é verdade pede para vir aqui passa aqui na portaria eu quero falar com o Júnior Albuquerque eu trago você aqui você vem aqui aqui a casa é nossa aqui está aberta aqui não tem perdão da palavra tá gente aqui não tem frescuragem não a casa está aberta está aberta tá está aberta eu estando aqui a casa está aberta a porta as portas estão abertas não tem essas frescuragem que a gente vê por aí não aqui a casa é nossa aqui a casa é nossa então você quer aparecer numa boa aqui no Bandeira 2 quer ficar famoso vem aqui pede para falar comigo para conhecer aqui você vem aqui manda para a gente Instagram aqui na mensagem pode mandar aí você aparece aqui eu mostro você aqui eu mostro aqui aí você aparece mas não vá me aprontar por aí pelas ruas não apronte porque se você aprontar você vai aparecer não tem jeito você vem para essa tela aqui você vem para esse quadrado aqui não tem jeito olha a polícia civil através da delegacia especial de São José de Ribamar com o apoio da guarda municipal de Ribamar que é muito atuante pense numa guarda atuante que é essa guarda municipal de São José de Ribamar é verdade esta guarda municipal olha que a polícia trabalha muito trabalha muito e com o apoio dessa guarda municipal de Ribamar porque é uma guarda atuante está de parabéns parabéns a guarda municipal de Ribamar que atua é forte é forte quanto a bandidagem quanto a malandragem pois bem a polícia civil com o apoio da guarda deram cumprimento ao mandado de prisão preventivo oriundo da primeira vara criminal lá de Ribamar em desfavor de um cara de 27 anos de idade conhecido como Marcelo da Tribo Marcelo da Tribo aí você sabe o que foi que o Marcelo da Tribo fez? Marcelo da Tribo é autor de um roubo qualificado no mês de julho agora de 2021 ano passado né? Marcelo da Tribo na companhia do irmão dele de 30 anos de idade e mais três sujeitos munidos de arma branca fizeram o roubo aí você adivinha onde? na casa do tio deles do tio dos irmãos aí né? os dois irmãos foram assaltar os dois irmãos um magó de malandro lá foram assaltar um tio esse fato ocorreu lá na rua Aldenor Pereira no bairro Rio de São João do tio levaram eletrodomésticos eletroeletrônicos dinheiro joia arma de fogo dois integrantes do bando foram presos e autuados em flagrante sendo que o representado continuava solto até a prisão ocorrida agora na última quarta-feira na rua 15 lá no Jota Lima em Ribamar foi assaltar o tio dele rapaz desde lá no tio visitar tomar um café e tudo o cara vai roubar um trabalho da polícia civil resultou no cumprimento do mandato de prisão preventiva contra um sujeito de 29 anos suspeito pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra quem? o cara tentou contra a mãe dele a mãe a mãe dele uma senhora uma idosa de 70 anos de idade 70 anos de idade e o pior é que esse sujeito já estava em descumprimento da medida protetiva de urgência que estava imposta lá no caso esse fato ocorreu lá em Icatu sendo a prisão feita pela polícia civil lá de Icatu o Bruno França Bruno França é o delegado lá de Icatu doutor França ele falou a nossa reportagem deixa eu ouvir o doutor Bruno França Ivone venho comunicar o cumprimento do mandado de prisão preventiva que foi expedido pelo juiz da comarca de Icatu contra o nacional de iniciais JRBS de 29 anos pelo suposto crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a sua mãe mulher já idosa de 70 anos e também pelo descumprimento de medida protetiva de urgência o investigado tem esse histórico de violência doméstica e familiar em sua residência de maneira que em uma violência anterior a sua mãe já havia solicitado essas medidas protetivas de urgência no episódio mais recente ela também foi vítima de lesão corporal inclusive essa violência também foi praticada contra o seu genitor que também é uma pessoa idosa e portadora de deficiência física tem severa restrição de mobilidade de maneira que a delegacia de Icatu através da autoridade policial requisitou representou pela sua prisão e o juiz da comarca de Icatu convencido dos fundamentos que foram invocados na ocasião achou por bem deferir a prisão cautelar do indivíduo despedindo afinal a sua ordem de prisão que foi cumprida hoje às sete e meia da manhã no povoado quartéis da cidade de Icatu o indivíduo já foi recambiado ao PR de Itapecuru onde aguarda desculpa o PR de Rosário onde aguarda a disposição da justiça um diabão desse vai se abraçar com o miserento né vai se abraçar com o Beuzebul pau caba desse tentando contra a mãe dele o pai todo mundo o pai deficiente com todo mundo em casa sofrendo na mão de um caboclo desse rapaz vai se abraçar com o capeta meu irmão e a gente ainda tem que chamar de irmão né porque todos nós somos irmãos mesmo pau mas é cada um é cada praga que se vê né mano Santos daqui a pouco depois do intervalo ao vivo com o Bandeira 2 muito bem Júnior nós falamos na primeira participação sobre uma morte no início do dia de ontem à noite numa tentativa de assalto um jovem os criminosos queriam roubar a moto dele ele resistiu levou um tiro na cabeça foi levado em estado crítico para o hospital a última informação é que ele teria vindo a óbito daqui a pouco eu trago essas informações aqui dentro do Bandeira 2 Caxias tudo bem mano e eu vou ao intervalo comercial já já mano Santos de Caxias e Paulo Legrão de Imperatriz tocando o Bandeira 2 ao vivão na sua televisão já que eu volto isso aí é o Pipoca dizendo que agora tá em outra viu tá em outra a ex pode ficar com o mundinho dela pra lá pro Rio de Janeiro que agora ele tá em outra tá em outra e tá recebendo cartinhas viu qualquer coisa você passa aí na portaria da TV Difusora deixa uma cartinha endereçada ao Pipoca que a gente vai trazer aqui vai ler aqui Pipoca é um cara bonito né afeiçoado gente boa se não fosse a venta grande mas esse voador não existe né se quer uma venta que é uma monstra mas é gente boa gente boa bonitão meu amigo gente fina e aí uma pena que a mulher deixou né foi embora foi embora foi embora e aí não não adianta não adianta melhor deixar quieto aí hoje ele tá se contentando rapaz ó com a Matilde ó hoje ele se contenta com a Matilde tá aí ó aí a Matildinha que é a companheira dele em casa né ele cuida dela e ela cuida dele é a Matilde a cachorrinha rajada aí do Pipoca ó aí é a companhia dele Pipoca é um caba bom caba bom caba que merece nosso respeito olha aí ó cara enrocado aí ó pence não é cara enrocado aqui zangado 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 ó zangado barbudo olha aí ó olha o tamanho do modrongo de vento aí esse é o Pipoca gente boa então mande é mande suas cartinhas aqui na portaria da difusora ou mande mensagem aqui que a gente faz o né o encontro a gente tá aqui na TV do patrão né do Silvio Santo então o Silvio Santo tem é é o Silvio Santo tem tem como 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 grande lembrança do passado os programas que ele fazia de romance né de amor na TV e tal namoro na TV é que a gente pode resgatar fazendo aí esse novo enlace que o Pipoca precisa ter porque a ex fez questão de apagar virou a página não é Pipoca? Babau 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 ele eu sei que às vezes ele tem uma esperançazinha né ele fica ali tristinho fica quietinho um dia eu cheguei lá e a Ivone disse olha aí Júnior o efeito Pipoca te livra do efeito Pipoca o efeito Pipoca deixa a gente né cabisbaixo tristonho mas filho olha eu vou dar um recado pra você viu nada melhor do que um dia atrás do outro e a noite no meio né a página vira as coisas as coisas mudam tá tudo é passageiro tudo é passageiro tá certo deixa eu falar dessa maravilha aqui mas que maravilha essa aqui que eu trago pra você todo dia que é o nosso novo parceiro aqui tá com a gente que é a TecMac você já pensou em ter o seu próprio negócio ter uma renda extra dentro de casa a TecMac do Brasil ajuda você a realizar o seu sonho com menos de 350 reais por mês de investimento você pode ter todas essas maravilhas só na TecMac você encontra máquina de costura industrial né máquina de costura doméstica bordados máquinas pra sublimação impressoras impressoras pra comunicação visual diversos acessórios e muito mais e atenção hein na promoção de hoje tem kit sublimação tem essa prensa plana aqui ó veja que prensa uma prensa maravilhosa uma prensa plana da marca Sun Special tá tem também aqui essa prensa de caneca você tá vendo aqui ó essa aqui é a de caneca que você faz aquela sublimação nas canecas não é você faz aquela autenticação nas canecas muito legal essa máquina aqui de caneca veja ó bacana né prensa pra caneca pra você botar aqui a marca da sua empresa botar aqui o rosto de quem você quiser o rosto do pipoca bota aqui pra você toda vez que for tomar café enguiar você bota aqui o rosto você pode botar a imagem que você quiser tá bom prensa pra caneca sublimação da marca Sun Special e ainda temos na promoção de hoje além da prensa plana além da prensa pra caneca temos a impressora da marca Epson essa impressora aqui ó gente 12 anote aí o valor desse kit aqui 12 de 344 reais você vai levar esse kit aqui esse kit todo por 12 de 344 reais incluso treinamento você ainda vai ter um treinamento tá por isso não perca a oportunidade entre em contato agora mesmo com a TecMac pelo Instagram que tá aqui na sua tela ó Instagram arroba TecMac do Brasil underline oficial pelo telefone também tá na sua tela tá não perca a oportunidade 3258 313139 tá aí na sua tela então entre em contato agora mesmo você pode entrar em contato no WhatsApp pode ser daqui a pouco no horário comercial começou o horário comercial entre em contato pelo WhatsApp não perca essa promoção que está aqui na sua telinha na tela do Bandeira 2 com a TecMac do Brasil sua melhor opção em máquinas nossa parceira aqui no Bandeira 2 traz pra cá voando uma motana com placas OIS 5395 foi roubada ali no bairro da Coab na avenida Joaquim Mochel no dia 14 de setembro e até o momento o proprietário não tem notícia sobre o paradeiro do carro quem souber alguma notícia sobre esse carro sobre esse veículo favor entrar em contato pelo número 98 que é o DDD 992 31 5894 você tá vendo ali a montana você liga aí entra em contato o WhatsApp eu vou repetir tá na tela ó 992 31 5894 pra gente ajudar aí o proprietário é o Marconi né fala com o Marconi lá se você tem o paradeiro aí desse carro olha aí ó uma montana vermelha montana vermelha vamos ajudar a encontrar o carro do rapaz né passou aqui no Bandeira 2 a chance é grande porque graças a Deus a nossa audiência é fantástica é maravilhosa olha cocaína encontrada no interior de um veículo Bial Mendes volta pra gente aqui com essas informações com os detalhes aí dessa ocorrência dessa ocorrência encontraram cocaína no carro Bial encontraram estava escondida duas peças de cocaína durante uma ação da Superintendência de Polícia Civil aqui no bairro do São Raimundo na capital e vai trazer os detalhes da ocorrência o delegado Ederson Martins da Superintendência da Senac vamos acompanhar Polícia Civil do Estado do Maranhão através da Senac Superintendência Estadual de Repressão do Arquotráfico após informações via zap-denúncia realizou aí a abordagem do caminhão que estaria transportando um veículo um caminhão cegonha entre esses veículos um mob preto onde havia informação que dentro desse mob preto poderia haver drogas com destino a outra unidade da federação foi realizada uma vistoria através de dois cães nossos aqui do norte da Senac a cadela Alu e o cão Boris e foi realmente detectado que haveria drogas dentro desse veículo após essa marcação os policiais realizaram a busca conseguiram identificar um compartimento secreto para acionamento elétrico desse próprio veículo ou seja, um compartimento confeccionado para isso mesmo para a realização de transporte de drogas que ficava atrás do rádio desse veículo foram encontradas duas peças de droga duas peças de cocaína cocaína extra avalarada aproximadamente entre 80 e 100 mil reais e essa droga seria, como já dito destinada a outro estado da federação foi apreendida a droga bem como um veículo colhida todas as informações iniciais não houve preço de imediato porém foi instaurado um inquérito policial via portaria e a gente pretende a identificação localização e posteriormente outros atos inquisitoriais no prazo legal do inquérito policial para tentar identificar quem teria colocado essa droga para ser levada para outra unidade da federação bem como esse destinatário e a gente espera até o final do inquérito e já está com todas as informações reiteramos a importância do zap denúncia que essa apreensão só foi possível através de denúncia da população através do nosso zap denúncia e através do zap denúncia o sinônimo ele é garantido quer dizer a droga estava escondida em um fundo falso um compartimento secreto em um mob que estava na cegonha drogas avaliadas essa droga é avaliada no valor de 100 mil reais o prejuízo muito grande para o trato de drogas Júnior muito obrigado Vial obrigado meu companheiro olha meus amigos a loja show de bebê coab tem tudo o que a mamãe precisa para o seu bebê conforto na loja toda ofertas maravilhosas produtos de marcas fantásticas marcas mundialmente conhecidas então não perca a oportunidade você sabe que os melhores produtos das mais renomadas marcas você encontra lá na show de bebê coab facilidade no pagamento em seis vezes sem juros em todos os cartões você já sabe também que o atendimento lá é espetacular é um show um show de atendimento você vai se sentir muito bem lá na show de bebê coab mas agora o que você não sabe é que além de tudo isso e muito mais a loja show de bebê coab é campeã em presentear aos clientes e seguidores e aí está no ar mais uma promoção da loja show de bebê coab sorteio do dia das crianças em 12 de outubro o primeiro prêmio um super carrinho de passeio fucks olha aí esse carrinho de passeio é o primeiro prêmio no segundo prêmio 300 reais em compras e para participar do sorteio fácil siga no instagram a loja show de bebê coab o instagram é fácil basta você botar lá arroba show de bebê coab tudo junto você encontra vá curtir lá a foto oficial da promoção marcar os amigos são dois tá não pode ser pessoa famosa precisa ser pessoa que você conhece pessoa do seu ciclo aí do dia a dia tá bom então você marca lá as pessoas e já está concorrendo a partir disso vai concorrer os nomes dos vencedores vão ser divulgados aqui comigo no bandeira 2 show de bebê coab tudo para o conforto do seu bebê homem foi preso através de um mandato de prisão por estuprar uma criança como é que é meu que coisa né que chocante a gente precisa parar se acalmar contar até 10 tem gente que não tem paciência você vai contar até 100 até 1000 né pra gente trazer é verdade voltar a falar em casos como esse aqui suspeito de estuprar uma criança de 10 anos de idade 10 anos na zona rural da cidade de São Mateus o João Pedro tem os detalhes dessa ocorrência pra gente e traz agora na lente aqui na tela na câmera do bandeira 2 o homem que você vê nas imagens é o principal acusado e agora já preso de ter abusado sexualmente de uma criança de 10 anos de idade segundo as informações ele seria o padastro dessa criança nós tentamos conversar com ele mas ele não quis dizer nada sobre a sua prisão a nossa reportagem ainda conversou com o delegado Eder que comandou as investigações esteve à frente do trabalho policial realizado em São Mateus da ação conjunta da polícia civil e militar para prender um homem acusado de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos de idade na zona rural do município de São Mateus é um trabalho que é um conjunto de todos certo então a gente precisa mais do que nós estarmos unidos a polícia militar e polícia civil com as demais forças assim como o guarda municipal e o departamento de trânsito que a sociedade nos procure nos procure nos passe todas as informações certo então até porque eles é que estão ali vivendo é o momento do crime certo então a gente a gente conta muito com o apoio da sociedade e eles têm sido um grande parceiro no combate à criminalidade aqui em São Mateus mais uma criança sendo estuprada aqui na cidade de São Mateus e soubemos que ele estava na região havia fugido e estava na região prontamente entrei em contato com a polícia militar através do major Hamilton juntamente com a equipe de policiais civis e policiais militares fomos cumprir esse mandato de prisão no povoado Barro Preto e conseguimos obter êxito e trouxemos esse cidadão aqui para a região aqui para a delegacia triste e revoltante mas de parabéns as forças policiais lá em São Mateus parabéns ao delegado ao major a todos os envolvidos lá na prisão desse sujeito que agora vai responder vai responder caso seja provado o ataque que ele fez a criança ele vai responder aos atos olha de novo de novo outra vez polícia prende jovens que haviam sido presos na última segunda-feira com uma quantidade de drogas na Vila Conceição eles voltaram a cair e foram apresentados no mesmo plantão policial da última semana o que realmente tem os detalhes para a gente você vai acompanhar agora na tela do Bandeira 2 Bandeira 2 plantão de polícia central Rua do Norte policiais militares do batalhão de motopatrulhamento Cabo Brito tem prisão e tem apreensão foi apreensão de drogas o que se trata com essa? trata de uma prisão com apreensão de drogas os conduzidos que dia 15 desse mês quinta-feira foram conduzidos com uma grande quantidade de torpecentes e hoje a gente passando pela mesma rua encontramos os mesmos tentaram empreender fuga e foram interceptados e com os mesmos foram encontrados 18 trouxinhas de maconha feita a condução da delegacia do platão central e aqui recebendo o flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico quer dizer que aquela ocorrência do dia 15 daquela pedra grande de uma droga semelhante a maconha que estavam com três facas eles foram apresentados aqui do dia 15 já estavam soltos vocês prenderam de novo? sim senhor eles foram liberados no mesmo dia e hoje foi feita a prisão deles novamente hoje com uma uma porção menor uma porção menor os mesmos três? não somente dois os três somente dois foram presos hoje conhecidos da polícia conhecidos da polícia já e quais foi em que rua? foi na rua Moisés Guttmann no alto do Calhau Vila Conceição quer dizer que mesmo soltos vocês conseguiram prender novamente? conseguimos prender novamente desta vez vão ficar um tempinho presos e assim livrar da sociedade esses malfitores pelo menos é o que se espera é o que a gente espera que na semana passada a gente esperava isso e infelizmente topamos com eles hoje qual é a guarnição? a Fox Trox do Motovatrulhamento Tático primeiro batalhão de Motovatrulhamento Tático de São Luís o comandante é o? Cabo Brito não e sob o comando do batalhão o Major Albuquer aqui portanto Cabo Brito mais uma vez nos informando que no dia 15 eles fizeram apresentação aqui no mesmo plantão essa mesma equipe de três suspeitos que estavam com drogas facas armas brancas foram colocados em liberdade e no dia de hoje acabaram caindo novamente estão presos a droga foi apreendida foi apresentada estão todos à disposição da justiça batalhão de moto patrulhamento bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade obrigado Bial obrigado deixa eu falar pra você da Franjoias é a marca de joias que mais cresce em todo o Maranhão a Franjoias oportuniza você ser um empreendedor de sucesso com possibilidade de lucro de até 300% então não perca a chance de vender as peças da Fran você compra com desconto você compra parcelado tá e vai vender as peças da Fran que tem garantia de até um ano são peças maravilhosas a Fran trabalha com peças de qualidade você vende e comercializa de forma rápida e eficaz Franjoias torne-se uma pessoa independente financeiramente agora em 2022 trabalhando com a Fran você pode vender no Whatsapp para os seus vizinhos no seu trabalho na sua escola na sua faculdade Franjoias dando a oportunidade para você vender essas peças maravilhosas são joias ela tem uma linha de prata maravilhosa uma prataria maravilhosa prata 925 óculos relógios Franjoias não perca a oportunidade aqui em São Luís a Fran tem duas lojas e você pode visitar uma delas fica ali na rua do passeio no centro e a outra no tropical shopping em frente a praça do sol Franjoias para que você possa garantir renda lucro de até 300% para a sua casa para a sua família e se tornando um empreendedor de verdade otimizando seu tempo entregando qualidade inovação credibilidade não perca a oportunidade chame pelo Whatsapp 982 46 33 29 ou pode se preferir como eu disse ir em uma das lojas ali na rua do passeio ou no tropical shopping center se disser que viu aqui com a gente ainda ganha um porta joias de presente tá é a Fran dando a oportunidade para você empreender em 2022 olha tentativa de homicídio registrado em Timbiras e o Sena Freitas conta para a gente como é que foi cena na tela esse rapaz que teve o nome dele já identificado Antônio Daniel Alves da Silva conhecido como Pumbu Louro muitas passagens pela polícia esse homem chamado Pumbu Louro o nome dele de batismo que está aí no seu registro e também na sua identidade é Antônio Daniel Alves da Silva nessa festa houve alguns tiros e ele foi atingido por esses tiros e aí os colegas deles o colega dele pegou ele socorreu através de uma de uma moto mas quando chegou ali já próximo ao hospital foi feita outra emboscada e aí o Antônio Daniel o Pumbu Louro junto com seus companheiros sofreu de novo sofreu uma tentativa de homicídio ou seja o Antônio Daniel sofreu duas tentativas de homicídio na mesma noite num bar no bairro da Forquilha e ao chegar no hospital ele eles três estão internados nesse hospital aí que vocês estão acompanhando esse é o hospital macrajonal da cidade de Timbiras os dois que estavam levando ele os ferimentos não atingiram nenhuma parte vital braço a perna mas o Antônio Daniel que está passando por momentos difíceis da sua saúde ele está sendo observado está reagindo alguns medicamentos e agora a polícia a polícia militar está fazendo segurança também lá dentro do hospital porque tem medo que as pessoas possam voltar e completar aí o serviço já o outros dois que foi identificado o Antônio Lucas Carvalho e também o Ednilson Souza Nunes esses dois estão passando bem estão internados pela questão dos ferimentos mas o que está mais grave que sofreu duas tentativas de homicídio foi o Antônio Daniel Alves da Silva conhecido como Pumbo Louro conhecido como Pumbo Louro até o bichão mesmo olha a Primavera Terra Azul chegou e essa é uma estação repleta de super ofertas para você ofertas especiais aproveite o setor de jardinagem tem roçadeira modelo 131R de 1789 por 1519 tem substrato para planta 45 litros de 59,50 por 47,90 tem muda de alocácia variadas de 39 reais por 27,89 casca de pinos você viu aí 45,50 não esse é o preço antigo agora é 37,90 ofertas válidas até o dia 28 agora ou enquanto durar o estoque Primavera Terra Azul uma estação de super ofertas para você aqui no meu amigo Catita rapaz no meu amigo Catita olha a polícia cumpre mandado de prisão contra o homem pela suspeita de crime de maus tratos contra a esposa e o filho com deficiência veja a reportagem a polícia conseguiu mais um resultado mandado de prisão em desfavor de um homem que seria um mototáxi da cidade ele tem um apelido como é mais conhecido de Neguim Mototáxi sobre ele pese a acusação de maus tratos tanto pela companheira quanto também para um dos filhos que segundo a denúncia é deficiente mental mas dentro dessa residência ao qual vivia existem duas pessoas que tem esse tipo de deficiência as denúncias dizem que ele maltratava muito essas pessoas e há muito tempo isso vinha sendo denunciado ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil mas no momento da sua abordagem ele foi indagado a respeito de outras situações porque as denúncias iam de encontro por exemplo armas olha só todo o material apreendido pela polícia pelo menos duas armas de fogo artesanal e outra punhal faca como também munição todo esse material foi encontrado em posse do mesmo após uma revista mas a denúncia já dizia isso chegando lá nós encontramos o mesmo na residência nós fizemos algumas diligências pela cidade e próximo ali ao tapuio nós conseguimos encontrar o mesmo aí foi dado o voto de prisão certo e no momento nós perguntamos para o mesmo se existia alguma arma de fogo em sua residência ele falou que sim certo e que aí o delegado perguntou se ele autorizava a gente ir lá buscar essa arma de fogo e entrar na sua residência e de ponto ele disse que sem problema que a gente poderia ir lá buscar arma de fogo e chegando lá a gente encontrou mais outra arma de fogo e algumas munições aí foi confirmada a voto de prisão e trazendo aqui para o delegado de polícia civil para os procedimentos cabelos judiciários vamos mandar um abraço aqui para o Mendoza Filho da Polícia Federal da PF e o colega de missão Roberto eles estão viajando e acompanhando o Bandeira 2 muito obrigado pela audiência um abraço para o meu amigo Bruno muito obrigado pela audiência e pelo carinho muito obrigado mesmo vamos a um rápido intervalo e já já a gente volta ao vivo com o Bandeira 2 de volta com o Bandeira 2 de volta com o nosso Bandeira 2 agora 7 horas não perca a hora cuidado não se atrase não perca a hora deixa eu chamar o Iago Brandão para falar para a gente da solução que você tem caso você tenha financiado um veículo é uma solução que vai de fato resolver a vida de muita gente é a solução financeira olha você que está assistindo Bandeira 2 tem uma dívida de financiamento né a parcela está atrasada ou você muitas das vezes só quer quitar e se livrar de vez dessa parcela né não sabe mais o que fazer esse recado é para você a solução financeira vai negociar sua dívida bancária tá bom entre em contato com a gente 991-67-6708 você pode economizar turma até 70% do valor total do seu financiamento como neste caso de sucesso pessoal esse carro aqui eu adquiri comprei esse carro entrei numa situação meio complicada e procurou a solução financeira a dívida desse carro que vocês tem na ideia custava uma época 28 mil reais e como eu vi que eu não ia ter função de pagar eu fui na solução financeira que tem esse carro aqui por 10 mil e 500 reais fiquei contente feliz porque resolviu o meu problema se alguém tiver qualquer problema qual é a solução financeira porque não tem outra é ela viu aí gente entre em contato agora a gente pode te ajudar a gente pode resolver a sua situação mande uma mensagem pra gente manda uma foto aí do seu carnê um print da tela do seu aplicativo um oi um áudio análise gratuita pra quem entrar em contato agora 991-67-6708 esse é o contato você pode entrar em contato com a gente nós temos 15 filiais espalhadas pelo Brasil inteiro venha ser você também mais um caso de sucesso com a solução financeira a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil obrigado Júnior é isso obrigado Iago Brandão já já no TVB no Tudo de Bom daqui a pouquinho às 11 horas no nosso no nosso TVB olha deixa eu mandar um abraço aqui pra Luciana e pra filha Lara Emanuele estão na Alemanha acompanhando o Bandeira 2 Jovita Cutrim bom dia estou assistindo seu programa e gosto muito dá um bom dia pra Maria Jovita um bom dia minha amiga Deus abençoe sua vida bom dia também pra Renata Souza tá aqui pra Silvane Rodrigues também tá aqui bom dia fica com Deus minha amiga Deus é contigo pro Manuel Pereira também tá aqui e pro Luiz Francisco mandou um recado aqui pra gente muito bom dia pra todos os amigos acompanhando o nosso Bandeira 2 olha e mais registro de roubos de motocicletas lá na cidade de Codó segundo a polícia somente numa rua lá na cidade três motocicletas foram roubadas nas últimas horas acompanha a reportagem você vai ver a partir de agora imagens de um elemento um suspeito de prática de roubo de motocicletas por aqui já foram tomadas só nessa rua nas Otabaima três motocicletas e você vê agora imagens da ação de um dos suspeitos do roubo de motocicletas ele vê se alguma casa está com o portão aberto ou se há possibilidade de empurrá-lo e em seguida ele vê que motocicleta está mais fácil de ser roubada por exemplo neste momento aqui na rua Zotabaima nós estamos diante de duas situações favoráveis para que ele faça essa prática criminosa nós temos esta motocicleta e aquela outra são duas cilindradas totalmente diferentes enquanto os proprietários das casas estão do lado de dentro a motocicleta fica do lado de fora à mercê para a ação de bandidos e o clima de insegurança por aqui não é só durante o dia não porque se você parar para observar o suspeito do roubo de motocicletas por aqui ele age em plena luz do dia à noite é pior porque a iluminação pública aqui na rua Zotabaima à noite ela é péssima e por aqui favorece bastante a ação de bandidos agora o que favorece mesmo o proprietário desses veículos deixando da forma que estão aqui nas portas de suas residências é que a maioria dessas casas tem um circuito externo de monitoramento tem câmeras instaladas então se você conhece este rapaz que aparece nas imagens passe as informações para a polícia a sua identidade será 100% preservada e o que nos traz aqui é um pedido dos moradores que já estão inquietos com essa insegurança essas ações de bandidos aqui na rua Zotabaima no novo milênio em plena luz do dia e solicitar também que seja feita por aqui rondas através de viaturas da polícia militar aqui no novo milênio vamos ao boletim municípios em foco na tela Ivone olá bom dia ao longo de três dias o Senai e a prefeitura de Guimarães realizaram mais uma oficina de capacitação para os pequenos criadores do quilombo de Macajubal durante a capacitação foi enfatizado que eles podem desenvolver a avicultura antes chamada de fundo de quintal os assuntos abordados foram os aspectos de genética a importância de trabalhar com centro de produção como cuidar da saúde das aves com aulas práticas e a vacinação via intramuscular ocular e outras e também sobre a qualidade da ração através da capacitação os participantes tem total condição de desenvolver projetos e aumentar a sua renda esse foi o destaque do municípios em foco até a próxima edição é isso olha deixa eu mandar um abraço aqui para o Auri Kerli Auri Kerli disse que bom dia Júnior não percam o programa seu um dia se quer já acordo com o controle da TV na mão para não perder nada aqui a mensagem do Auri Kerli muito obrigado pelo carinho da audiência muito obrigado mesmo um abraço também para a minha querida Josimari Josimari também acompanha a gente a Mauri Nazar também está aqui com a gente todos os dias acompanhando o Bandeira 2 olha jovem furta duas bicicletas em meia hora em meia hora no centro comercial da cidade de São Mateus em 30 minutos foi lá e fez o rapa e tudo foi registrado pelas câmeras de monitoramento hein veja a audácia a audácia agora na tela do Bandeira 2 e câmera de segurança do centro da cidade de São Mateus registraram um elemento levando duas bicicletas toda essa ação foi gravada mas o que chama atenção é que ele levou duas bicicletas em apenas 30 minutos foi o tempo máximo o suficiente para este elemento aí levar duas bicicletas essas bicicletas pertencem a pessoas que foi até o comércio local o centro da cidade onde é muito movimentado e as pessoas tem esse hábito de colocar as bicicletas na calçada algumas chegam até a trancar mas trancar hoje também não adianta mais mostramos recentemente uma bicicleta que foi levada por um elemento mesmo trancado ele levou ela no ombro foi-se embora e nunca mais apareceu o certo que as imagens circulam nas redes sociais do município a polícia também recebeu as imagens a polícia já tem a foto deste elemento nome e endereço e deve cumprir aí este procedimento por completo nas próximas horas estamos no aguardo dessas informações não sabemos se a polícia não conseguiu ou conseguiu encontrar este elemento o certo que a sociedade assiste através de câmara de segurança mais um elemento se dando bem ao levar aquilo que não é dele deixando assim as vítimas é claro quem tem uma bicicleta hoje certamente na maioria das vezes é o único meio de locomoção ou a pessoa acaba optando por diminuir gachos ajuda a saúde física e quem tem bicicleta hoje em São Mateus já não tem mais sossego prova disso mais duas bicicletas levadas por um único elemento em menos de 30 minutos aqui no centro da cidade de São Mateus é isso acaba ágil em 30 minutos levou duas bikes ninguém pode deixar nada perto desse rapaz não estou indo embora que Deus nos abençoe amanhã eu volto a partir das 6 da manhã com o nosso Bandeira 2 muito obrigado pela audiência um beijo no coração tchau gente